Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você já ficou reprovado várias vezes no concurso do Banco do Brasil por causa da matemática financeira, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar início à nossa série de aulas de como aprender matemática financeira para o Banco do Brasil. Tudo lindo? Então, pessoal, sem mais delongas, sem blá blá blá, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha. BB, como aprender matemática financeira, parte 1. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí no bate-papo a nossa hashtag. Somos todos MPP. Somos todos MPP. Beleza? Antes de começarmos a quebrar as questões, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Tudo lindo? Mas, para facilitar a vida de quem está assistindo, no bate-papo, daqui a pouco, o Júnior já vai colocar o material para vocês. O Júnior é o nosso colaborador. E qualquer dúvida que você tenha do curso, da escola MPP, no final, vou falar da escola. Lançamos essa semana. É o nosso curso mais acessível. É a matemática para todos. Literalmente. Se o problema para você estudar com a gente era o financeiro, com certeza não será mais um problema. Beleza? Com certeza acabamos de vez com isso daí. O curso está saindo por menos de R$6,00 por mês. Então, com certeza agora, vamos atingir o nosso objetivo, que é levar o método MPP para todos. Legal? Então, no final da aula, a gente fala da escola. E agora, pessoal, é de verdade. Lágrimas vão rolar, que eu sei. Mas, vamos lá. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Está aqui a nossa primeira questão, pessoal. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Simbora. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha marcação, meu marca-texto. E simbora. Pessoal, início, para início de conversa, Vamos marcar as informações mais importantes da questão. O famoso método dos 50. Só com essas informações, a gente já tem aí 50% do probleminha. Beleza? Então, vamos lá. Aliás, determinado investidor aplicou durante 4 períodos, sempre no final do período, o valor de R$ 1.000,00. A taxa de juros compostos de 20% ao ano. No final do quarto período, o montante acumulado totalizou. Então, vamos lá, pessoal. Ele aplicou, no final de cada período, R$ 1.000, não é isso? Então, está aqui, R$ 1.000 em 2009, R$ 1.000 em 2010, R$ 1.000 em 2011 e R$ 1.000 em 2012. Beleza? Essas foram as aplicações que esse cidadão, que esse investidor fez. Por serem aplicações em datas diferentes, com certeza, o montante de cada aplicação também será diferente. Sim ou não? O montante vai ser diferente, porque foi feito em datas, as aplicações foram feitas em datas diferentes. Por mais que seja o mesmo valor, só que as aplicações foram feitas em datas diferentes e, consequentemente, o montante de cada uma delas vai ser diferente. Mas, voltamos lá na questão. Olha a pergunta dele. No final do quarto período, o montante acumulado totalizou. Vamos lá, pessoal. Vamos equacionar isso daí. Quem seria o montante acumulado? Vou chamar de MA, montante acumulado. O montante acumulado vai ser igual ao montante do capital CO, mais o montante gerado pelo capital C1, que eu vou chamar de M1, e vai seguir a lógica. Mais o montante do capital C2, que eu chamei de M2, mais o montante do capital C3, que eu chamei de M3. Então, eu vou achar cada um, dois montantes, e depois eu vou somar todo mundo. A ideia é essa. Mas, para a gente encontrar o montante, precisamos aplicar a fórmula. Qual é a formulazinha dos juros compostos, né? Para encontrar o montante. Está aqui, ó. Montante é igual ao capital, vezes o fator, elevado ao tempo. Quem é o fator? O fator é 100% mais a taxa, beleza? Ah, Marcão, o tio Lelê faz diferente, beleza. Mas, apenas, né, o que eu sempre falo, siga o método. Deixa o tio Lelê lá, vem com o tio Marcão. A luz chegou, acabou o sofrimento. Eu deixo para passar para a forma decimal no final, beleza? Porque tem aluno que se enrola. Então, acha a forma percentual, depois você acha a forma unitária. Faz dessa forma, que com certeza você não vai errar mais esse tipo de questão. Então, está tudo aqui bonitinho. Coloquei a fórmula do montante, coloquei ali o fator, agora vamos aplicar a fórmula Zinha. Simbora! O que a gente vai fazer aqui inicialmente? Vamos lá! Vamos encontrar o montante gerado pelo capital CO, que foi aplicado em 2009. Então, na fórmula, como ficaria? Vamos lá! Montante é igual ao capital, vezes o fator elevado ao tempo. Mas, Marcão, qual seria o fator da taxa de 20%? A taxa não foi de 20% ao ano? Então, qual seria o fator dessa taxa? Moleza! O fator é 100 mais a taxa. É isso? 100 mais 20 vai dar 120. Vou até colocar aqui a forma correta. O fator é igual a 100% mais a taxa. Então, 100 mais 20 vai dar 120%. Sim ou não? Só que na fórmula, eu não uso a forma percentual. Eu uso a forma unitária. Não é isso? Então, para achar a forma unitária, é só a gente dividir. 120% é a mesma coisa que 120 sobre 100. Zero trauma. Vou cortar um zerinho aqui. Pou! Pou! Então, 120% na forma unitária, na forma decimal, seria a mesma coisa que 1,2. Beleza? Então, 120% é a mesma coisa que 1,2. Então, na fórmula, para fazer os cálculos, eu não coloco 120, eu coloco 1,2. Ficou claro isso daí para vocês? Tudo lindo? Deixa eu molhar aqui a palavra. Agora, não tem jeito. Tem que fazer as continhas. Vamos lá. Vamos encontrar o montante do capital CO. Como ficaria a fórmula? MO vai ser igual ao capital CO, que é 1.000, vezes o fator elevado ao tempo. ou seja, eu vou de 2009, a aplicação aconteceu em 2009, até 2012. Então, eu capitalizei esse dinheiro 3 períodos. Sim ou não? Eu estou indo de 2009 até 2012. Então, eu capitalizei esse dinheiro 3 períodos. 1.000 vezes 1,2 elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque eu estou indo de 2009 até onde? 2012. Eu capitalizei esse dinheiro 3 períodos. Beleza? Agora, pessoal, não tem jeito. Tem que meter a mão e fazer a continha. 1,2 ao cubo é a mesma coisa que 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 aí você vai adotar o princípio do esquece. Esquece a vírgula. Pensa que o número é o 12. 12 vezes 12 vezes 12. Beleza? A gente vai adotar aí o princípio do esquece. 12 vezes 12 vai dar 144. Só que isso daí multiplicado por 12. Você não pode esquecer disso. 144 vezes 12. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o 12. Quem é o 12? 144 vezes 12 é 10 vezes 144 mais 2 vezes 144. Olha lá. Eu abri o menor. Não é isso? Eu abri o 12. Então, você sempre vai quebrar o menor. Tem o 144 e tem o 12. Então, você vai quebrar o menor, que é o 12. Então, quem é o 12? É 10 mais 2. Então, eu fragmentei ali a conta. Olha como a continha ficou mais suave. 10 vezes 144 vai dar 1440. 2 vezes 144 vai dar 288. não é isso? Zero trauma. Zero, zero. Somando aqui essa galera, ficaríamos com 8, 2. Está cortando ali, né? Deixa eu sair daqui. vai dar 8, né? 8 mais 4, 12. Vão 1. 8, 4 com 1, 5. 1, 2, 7. Vai dar 1.728. Então, vamos lá. Já sabemos que 12 vezes 12 vezes 12 se fosse 12, tá? Então, 12 vezes 12 vezes 12 vai dar 1.728. Só que não é 12 vezes 12 vezes 12. É 1,2. Não é isso? Então, eu tenho que voltar aqui três casas decimais. 1, 2, 3. Então, o resultado final seria 1,728. Então, o montante do capital CO seria 1.000 vezes 1.728. Embole o choro e se embora. Outro macete. Outro bizu. Se não é voodoo, é bizu. O zero e a vírgula eles se odeiam. Beleza? Então, três casas decimais eliminam três zeros. Pou, pou, pou. Olha que lindo. Olha como a pontinha ficou mais suave. Então, montante do capital CO vai ser igual a 1 vezes 1.728 que vai dar exatamente 1.728. Bom, já encontrei o montante do capital CO. Agora, vamos lá. Engole o choro e se embora. Montante do capital 1 é o M1 vai ser o capital 1 que também é 1.000 vezes o fator que é 1,2 só que agora, pessoal elevado a quanto? Coloca aí no bate-papo. Agora eu estou em 2010. Estou indo de 2010 para 2012. Então, de 2010 para 2012 eu capitalizei esse dinheiro quantos períodos? 2. Não é isso? Então, vai ser 1,2 elevado a 2. M1 vai ser igual a 1.000 vezes 1.44. Já ensinei a você a fazer essa quantinha. Engole o choro e se embora. Aí, qual é o macete? a vírgula, as casas decimais anulam os zeros. O zero e a vírgula e se odeiam. Lembra dessa brincadeirinha. Então, está aqui. Duas casas decimais eliminam o quê? Dois zeros. Olha como a quantinha fica mais fácil. Sai o zero e a vírgula. Não é isso? Então, vai ficar 10 vezes 144. 10 vezes 144 vai dar 1.440. Esse é o M1. Agora, vamos encontrar o M2. O que é o M2? É o montante do capital 2. Só que esse capital também foi de mil reais. Então, vai ser 10.000 vezes o fator 1,2 elevado a quanto? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo para mim. Estou indo de 2011 para 2012. Então, se eu estou indo de 2011 para 2012, eu estou capitalizando esse capital um período. Eu estou capitalizando esse dinheiro um período. Então, vai ser 1,2 elevado a 1, que vai dar 1,2. Aí, vamos eliminar o zero. Uma casa elimina o quê? Um zero. Olha que lindo. M2 vai ser igual a 100 vezes 12. Quanto é que dá 100 vezes 12, pessoal? 1.200. E para finalizar, vamos encontrar o montante 3. O montante 3 é do capital 3, não é isso? E esse capital também foi de mil reais. Só que essa aplicação, ela aconteceu em 2012. Então, ela não vai render juros nenhum. Ela é feita sempre no final do mês, então, ela não vai render juros nenhum. Então, o montante 3 vai ser exatamente igual ao capital. Não remunerou. Ou seja, ele já está na data 12. Então, o montante 3 vale quanto? Mil reais. Como eu já tenho aqui todos os montantes, ó, M0, M1, M2 e o M3, então, eu já tenho aí o montante acumulado. Vamos lá? agora é só somar esses caras para a gente finalizar a primeira questão da nossa aula. Vai ter gritaria? Com certeza. Você vai aprender matemática financeira do dia para a noite e da noite para o dia? Não. Mas você não vai desistir. Por isso que estamos aqui para a gente seguir até o final. Você não vai desistir. você vai colocar um mantra na sua cabeça. Toda conquista começa com a decisão de vencer. E você decidiu hoje que você vai vencer a matemática financeira. Repete na sua casa. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Você decidiu hoje que você vai vencer esse cara. Você vai vencer a matemática financeira. Então vamos lá. Montante acumulado. MO é o montante do capital CO. Foi de 1728. Estou indo passo a passo aqui com vocês. M1 1440. M2 1200. E M3 vale quanto? 1000. Montante acumulado somando esses caras vai dar 5.368. Olhando lá as opções gabarito letra E de eu vou passar no BB. Deixa eu voltar aqui porque na primeira questão já rolou cebola no olho. Já rolou uma cebola no olho. Lágrimas estão rolando mas é para o seu bem. Beleza? É isso que vai acontecer na prova de financeira. Eu não vou te enganar. Não vou enganar ninguém aqui. Que é verdade. A gente pode virar esse jogo? Pode. Juntos conseguiremos. Então engole o choro anota tudo caneta e papel na mão e vamos seguir. Você não vai desistir por causa dessa aula. E no final eu vou te dar algumas dicas algumas orientações para você melhorar. o seu rendimento em matemática financeira. Tem como a gente melhorar isso daí. Legal? Então vamos lá. Passamos da primeira questão vamos para a próxima. Olha aí a próxima questão. O João fez uma aplicação financeira e no período de um ano obteve um rendimento de 26%. No mesmo período porém ocorreu uma inflação de 20%. Diante desses dados pode-se afirmar que o rendimento efetivo da referida aplicação foi de Vamos lá pessoal sem enrolação. Qual é a jogada aqui? Taxa real taxa real taxa aparente vou colocar até aqui em cima para facilitar taxa real taxa aparente e taxa de infla são como é que você vai memorizar isso para você não errar na prova? Qual é a jogada aqui? Bisu para você não errar esse tipo de questão. Essas três taxas você sempre vai pensar dessa forma essas três taxas elas andam juntas beleza? E como acontece nos probleminhas nas questões ele vai te fornecer duas ele vai te fornecer duas para você ter ingredientes para encontrar a outra beleza? ele vai te fornecer duas para você encontrar a outra a terceira ou seja com essas duas taxas que ele está te fornecendo você encontra a terceira por exemplo se ele perguntar na questão se a pergunta for sobre a taxa de inflação é porque ele está te dando a taxa real e a taxa aparente matemática você só aprende na prática vamos lá se ele está te perguntando da taxa aparente é porque ele está te dando a taxa real e a taxa de inflação ele sempre vai te fornecer duas taxas para você encontrar outra vamos lá se ele está te perguntando da taxa real é porque ele está te fornecendo a taxa aparente e a taxa de inflação vamos lá vamos olhar a pergunta vamos olhar a pergunta aí rola também um pouquinho de interpretação de bom senso pode-se afirmar que o rendimento efetivo da referida aplicação foi de rendimento efetivo a palavra perdão a palavra efetivo rendimento efetivo vamos lá ele está perguntando para a gente da taxa real da taxa aparente ou da taxa de inflação rendimento efetivo vamos lá vamos ver se você vai dar mole é só ter calma efetivo efetivo é a mesma coisa que real aparente ou inflação e aí coloca aí no bate-papo para mim pela sua interpretação qual é a pergunta do probleminha ele quer saber a taxa efetiva ou seja o rendimento efetivo ou seja ele está te perguntando em outras palavras o valor da taxa real então taxa efetiva rendimento efetivo é a mesma coisa que taxa real então essa é a pergunta do problema se ele está perguntando a taxa real é porque ele está dando para a gente a taxa aparente e a taxa de inflação vamos lá a taxa de inflação foi de quanto de 20% consequentemente 26% só pode ser a taxa mentirosa a taxa aparente que foi de 26% agora ficou fácil pessoal eu já tenho o valor das taxas agora é só aplicar a fórmula só que na fórmula nós utilizamos o fator de cada taxa olha aqui a formulazinha que você tem que decorar fator real é igual ao fator aparente elevado ao tempo sobre o fator de inflação só que o fator é 100% mais a taxa sim ou não essa é a formulazinha do fator então vamos encontrar o fator de cada taxa primeira delas vamos encontrar o fator de inflação que eu vou chamar de FI fator de inflação vai ser 100 mais 20 quanto é que dá 100 mais 20 120% só que na fórmula usamos a forma decimal então 120% é a mesma coisa que 1,2 a gente já fez essa quantia na questão passada agora vamos encontrar o fator aparente como é que a gente vai encontrar o fator aparente vai ser 100 mais a taxa que é 26 estou tranquilão na nave estou tranquilão se você seguir passo a passo que eu estou falando você não vai errar a questão então 100 mais 26 vai dar 126 só que 126% é a mesma coisa que 126 sobre 100 então isso daí é 1.26 126 sobre 100 é 1.26 então é a forma decimal que eu uso na forma 1.26 agora sim eu já tenho o fator aparente já tenho o fator de inflação então eu tenho o fator real quem é o fator real é o fator aparente elevado ao tempo como o período foi de um ano não precisa colocar ali dividido pelo fator de inflação que é 1.2 legal apliquei essa formulazinha aqui essa fórmula que você tem que decorar elevado ao tempo o tempo vale 1 então não precisa colocar 1 ali já está subentendido agora pessoal qual é o maior entrave financeira é a matemática básica não tem como você aprender matemática financeira sem a matemática básica imagina você desenvolveu tudo isso lindamente chegou nessa continha você travou você não sabe resolver essa continha lágrimas vão rolar na prova mas para isso não acontecer eu vou pedir para o Júnior colocar aí para vocês o nosso curso de matemática básica gratuito vai colocar aí a playlist para você assistir então quando acabar esse vídeo você vai assistir a nossa quando acabar o vídeo você vai assistir o nosso MAB o nosso curso de matemática básica combinado? mas eu vou fazer essa continha aqui com vocês primeira coisa pessoal igualar as casas decimais duas em cima e uma embaixo para igualar a gente acrescenta nesse caso aqui um zero sim ou não? então ficamos aqui com um ponto 26 dividido por 1,20 como está com o mesmo número de casas zero trauma arranca a vírgula então agora a divisão é essa daqui 126 dividido por 120 lindamente cabeça de gelo eu vou para o cantinho da prova sem fazer barulho para não atrapalhar o coleguinha do lado segurando a emoção vou fazer a continha legal? legal, legal, legal então aqui olha que papá gostoso 126 dividido por 120 vai dar 1 1 vezes 120 120 para 126 está faltando quanto? 6 não dá para dividir tia Euclides abaixo o zero não dá para dividir cuidado quando você abaixou esse primeiro zero você tem que colocar a vírgula aqui falta 6 sobrou 6 ali não dá para dividir baixou um zerinho colocou um zerinho ali então já coloca a vírgula agora vou colocar mais um zero se eu coloco dois zerinhos seguidos eu coloco um zero aqui lembre-se disso agora eu posso dividir 600 dividido por 120 vai dar 5 restou zero beleza? então está aqui 126 dividido por 120 vai dar 1.05 deixa eu sair daqui para ter espaço para a gente finalizar a questão pessoal encontramos o fator real só que a questão está pedindo a taxa real e aí como é que eu encontro a taxa? beleza anota aí a taxa é igual ao fator menos 1 a taxa é sempre igual ao fator menos 1 então como eu quero encontrar a taxa real vai ser o fator real que é 1.05 menos 1 então a taxa real vai ser igual a 0.05 que é a mesma coisa que 5% para quem não sabe pega esse valor a forma decimal e multiplica por 100 beleza? então 0.05 vezes 100 vai te dar o percentual isso aí é a mesma coisa que 5% no talento né? gabarito letra D letra D de Deus legal? passamos para a próxima questão olha aí pessoal deixa eu voltar aqui para o meu cantinho e vamos que vamos próxima questão é de desconto questãozinha bacana suponha um título cujo valor seja igual a 2 mil reais o prazo de vencimento é de 60 dias sob uma taxa de desconto por fora igual a 1% ao mês qual o valor do desconto composto? o valor do desconto composto é igual a primeira coisa pessoal desconto por fora é a mesma coisa que desconto comercial beleza? é a mesma coisa que desconto co olha o inimigo agindo comercial qual é a característica do desconto comercial pessoal? a taxa de desconto ela incide sobre o valor do título sobre o valor nominal beleza? a taxa de desconto ela incide sobre o valor do título sobre o valor futuro sobre o valor nominal qual é a ideia do desconto? né? pra você entender esse título ele vale 2 mil daqui a 60 dias ou seja daqui a 2 meses ficou claro? acho que até cortou ali deixa eu ver se cortou deixa eu ver se o inimigo agiu ali deu uma travada aqui no negócio deixa eu até apagar isso daqui deixa eu apagar aqui vamos lá então 60 dias seria o que? 2 né? mesma coisa que 2 meses então 2 mil daqui a 2 meses só que você quer o dinheiro hoje aí vai entrar a prática do desconto ou seja tudo que você antecipa você recebe menos o mundo é feio o mundo é capitalista 2 mil é daqui a 2 meses só se você antecipar pra hoje esse título você vai receber menos aí vai entrar a prática do desconto por fora a prática do desconto comercial aí pessoal vamos lá você tem dois caminhos com sofrimento e sem sofrimento nesse caso não precisamos utilizar a fórmula qual é a fórmula que você vai encontrar nos livros né? nas apostilas nas aulas por aí você vai encontrar essa formulazinha aqui ó A de valor atual valor presente valor que você vai receber A é igual a N que multiplica 1 menos I elevado ao tempo essa é a formulazinha do desconto comercial do desconto por fora se você aplicar essa fórmula você vai chegar nesse resultado aqui ó nessa conta no resultado não nessa conta aqui ó 2000 vezes 0.99 elevado a 2 por que elevado a 2? porque 60 dias equivale a 2 meses não preciso nem falar pra você da dificuldade por que? além de montar a fórmula você vai ter que desenvolver esse cálculo aqui e com certeza você vai sofrer então pessoal no desconto por fora tem como a gente pular essa formulazinha a gente vai fazer período a período a gente vai descontar esse dinheiro período a período a gente vai arrastando o dinheiro em outras palavras período a período por que que eu posso fazer isso? porque a taxa ela incide sobre o valor do título eu não estou descontando então o desconto ele incide sobre o valor do título que o título é de quanto? de 2 mil reais então o que que eu vou fazer? como o período é pequeno eu vou descontando período a período vamos lá 1% ao mesmo é a taxa de desconto então no primeiro período vai descontar quanto do dinheiro dele? o que interessa pra gente é o desconto ele quer saber o valor do desconto beleza? então vamos lá no primeiro período vai ser 1% de 2 mil então quanto você já perderia aí pra financeira? vamos lá pra achar 1% basta você voltar 3 casas 1, 2, 3 então 1% não, 1% 2 casas perdão é muita emoção então 1% volta 2 casas então 1% de 2 mil vai dar quanto? 20 só que você está descontando você está descontando então vai aumentar ou vai diminuir? respira vai aumentar ou vai diminuir? vai diminuir então 2 mil menos 20 vou até colocar aqui 2 mil menos 20 vai dar 1.980 legal? beleza então esse seria o valor que você teria em um período só que foram dois meses então tem que descontar mais um período então vai ser 1% de quanto? de 1980 1% de 1980 volta 2 casas zero trauma vai dar vai dar 19 e 80 a pergunta não é o valor atual não é o valor que você vai receber ele está perguntando o valor que vai ser descontado e esse valor eu já tenho aqui é só o somar vai descontar 20 no primeiro e vai descontar 19,80 no segundo então o valor do desconto vai ser de quanto? de 20 mais 19,80 goiabada 39 e 80 não usei a fórmula não teve sofrimento e está aí a solução da questão gabarito letra B só cuidado com uma coisa tá? para depois não falar ah, Marco falou isso não esse macete da gente voltar né e ir descontando só é válido no desconto comercial composto tá? desconto comercial composto beleza? então eu só posso aplicar esse macetezinho no desconto comercial composto ah, Marcão eu vi uma questão de desconto racional composto apliquei esse macete e deu errado com certeza porque no racional a taxa ela já incide sobre o valor atual já é um outro conceito é outra parada beleza? então esse macete só serve para desconto comercial composto ficou claro isso daí para vocês? ficou claro 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 e agora pessoal vamos lá deixa eu pegar aqui o meu mouse vamos ao nosso combustível não acabou ainda a aula mas eu preciso mostrar isso para vocês principalmente para você que está aí desanimado que está achando que é impossível aprender matemática financeira que já até mesmo desistiu de fazer o concurso desistiu do seu sonho pessoal para você ter o que nunca teve você tem que fazer o que você nunca fez está aqui na nossa mensagem para você ter o que você nunca teve você tem que fazer algo que nunca fez ou seja estudar 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 pessoal olhe a quarentena passa a ter uma visão da quarentena enxergue a quarentena eu sei que é difícil mas tenta ver com outros olhos é chato ficar trancado dentro de casa com certeza muito chato a gente também passa pelos nossos dramas aqui mas é que a vontade de vencer no nosso caso é ajudar as pessoas ela é maior porque a gente sabe que isso vai passar vai chegar a hora dos concursos e você tem que estar bem preparado lembre-se não existe impossível não existe impossível não existe impossível para quem está preparado não existe beleza então nosso foco aqui é na preparação então gentilmente peço alguns minutinhos da sua atenção olha aí o depoimento do Luiz olá Marcão e Renato vim apenas falar obrigado eu não tenho nem palavras para descrever vocês com sua ajuda estou mais confiante para prestar o concurso do TCM e do Banco do Brasil graças a Deus vocês opa graças a Deus vocês existem muito obrigado por tudo no momento não estou podendo comprar o curso mas as aulas do YouTube é muito massa e por isso eu falo Deus é bom o tempo todo Deus é bom o tempo todo abraços está aqui o depoimento do Luiz aparecido está lá no nosso site com certeza pessoal o Luiz é um dos alunos que com os relatos com esses questionamentos nos incomodava mas nos incomodava para o bem porque a gente não sabia mais como ajudar aí pessoal por esses relatos surgiu a ideia da escola MPP com certeza o Luiz já deve estar estudando pela escola MPP a escola MPP é o nosso curso mais acessível pessoal você vai estudar por menos de 6 reais por mês a gente graças a Deus graças a Deus mesmo conseguimos atingir o nosso objetivo que é levar a matemática o método MPP para todos mas no final da aula eu vou falar da escola beleza então se o seu problema era financeiro você tem essa vontade de estudar com a gente mas devido a falta de grana isso se tornava uma coisa impossível cara daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia beleza a escola MPP você conhece a escola MPP coloca aí no bate-papo sim ou não coloca aí pra gente vamos lá pessoal tá cortando ou não? vamos lá Paulo deve o banco num valor de 750 reais que aplica a uma taxa de 4% na taxa mensal de 4% nessas condições é correto afirmar letra A vamos olhar a letra A se for cobrado juros simples da dívida em dois meses o valor a pagar será de 80 reais de juros? vamos lá já vamos resolver isso daí qual é a fórmula dos juros simples? CIT sobre 100 não é isso? então seria 750 vezes 4 vezes 2 sobre 100 facão no zero pô pô organizando ali a bagunça ficaria 75 vezes 4 75 vezes 4 vai dar 300 não é isso? 300 vezes 2 600 ficaria 600 dividido por 10 pô pô daria os juros de 60 reais só que ele está falando que é 80 então a letra A ela está fora a letra B C e D ela é teórica beleza? com certeza na tua cabeça o que você acha? que os juros compostos ele é sempre maior que os juros simples só que isso não é verdade anota aí o que eu vou escrever agora IPC importante pra caramba vamos lá para um período entre 0 e 1 para um período entre 0 e 1 o juros simples ele é maior que os juros compostos legal? para um período igual a 1 o juros simples ele é igual aos juros compostos beleza? juros simples é igual aos juros compostos para um período maior que 1 o juros simples é menor que os juros compostos legal? você tem que gravar isso daqui como a nossa capitalização é mensal a nossa referência vai ser um mês um mês está aqui um período um mês então está aqui está o 0 criei aqui a linha do tempo aí vamos analisar em um mês o valor dos juros perdão em um mês o valor de juros simples será menor que o valor de juros compostos? não em um mês ou seja no t igual a 1 os juros simples vou colocar aqui embaixo o juros simples é igual aos juros compostos então está errado letra C os juros compostos sempre será maior que o valor dos juros simples? não por quê? para um período entre 0 e 1 os juros simples é maior que os juros compostos então a letra C também está errada a letra D em 15 dias o valor dos juros simples será maior que o valor dos juros compostos? sim esse é o nosso gabarito 15 dias pessoal é menos de um mês ou seja está entre 0 e 1 15 dias está entre 0 e 1 beleza? 15 dias é 15 e 30 avos do mês ou seja é metade então é menos de um mês 15 dias é menos de um mês ou seja 15 dias está entre 0 e 1 e entre 0 e 1 o juros simples ele é maior que os juros compostos legal? então gabarito letra D não cortou nada ali essa foi a nossa última questãozinha mas não vá embora eu sei que você ficou triste acabou eu sei mas precisamos trocar uma ideia vamos lá pessoal se você tem dificuldades com matemática financeira se você tem um sonho de trabalhar no banco do Brasil cara não tem jeito você tem que mandar bem em financeiro você tem que mandar bem em financeiro então se você quer o passo a passo todos esses macetes e mais algumas coisas cara está aqui o nosso curso específico para o banco do Brasil para você ter mais informações é só você clicar no link que o Júnior vai colocar aqui daqui a pouco ele vai colocar um link aqui no bate-papo para vocês é o link que deixamos lá na descrição do vídeo beleza? então clica nesse link que você terá todas as informações sobre o curso beleza? agora se você já quer trocar uma ideia com o Júnior para ele já te passar tudo bonitinho é só você adicionar ele no WhatsApp ele vai colocar o WhatsApp dele aí agora para vocês então essa é a primeira situação então se você quer estudar para o banco do Brasil não Marco eu quero só o banco do Brasil então te indico aí o curso específico agora vamos falar da escola vamos falar da escola pessoal a escola MPP é um curso que nós lançamos tá? essa semana qual é a nossa finalidade nesse curso? levar o método MPP para todos porque uma das formas que nós acreditamos de mudar o mundo nem o país o mundo é com a educação então fizemos um curso mega acessível você vai estudar você vai ter um conteúdo de qualidade por menos de 6 reais por mês o nosso curso tá saindo a 5 e 57 por mês esse é o valor do seu investimento 5 e 57 inacreditável menos de 6 reais então uma das reclamações dos alunos das pessoas pô Marcão gostaria de estudar com vocês eu adoro o método MPP mas a situação financeira tornou isso impossível então pensando em vocês resumindo criamos a escola MPP é o nosso curso mais acessível você vai estudar por menos de 6 reais por dia esse valor é realmente só pra gente pagar aqui o pessoal porque pro matemática pra passar girar tem todo o amparato não é só o Marcão e Renato por isso que nós usamos aqui o termo família somos uma família é a família MPP é o Júnior tem a Carol tem a Amanda tem os setores da empresa enfim tem todo tipo uma roda gigante vai girando ali toda a equipe a engrenagem melhor dizendo é uma engrenagem que tem cada setor e a gente precisa remunerar essa galera por mais que eles estejam em home office a gente precisa disso então é o mínimo que nós chegamos é menos de 6 reais por mês e a escola ela foi dividida em 4 módulos beleza? a escola ela foi dividida em 4 módulos e no link que o Júnior vai colocar aí pra vocês tem os 4 módulos porque a gente vai gravar por módulo não está à venda agora o primeiro módulo então quando terminar o primeiro módulo vai entrar o segundo é aquela matemática mesmo para iniciantes então você que está igual cego cego em tiroteio tem muita dificuldade cara escola MPP beleza? são 4 módulos e nós estamos no primeiro pra você ter acesso a toda a programação clica no link que ele vai colocar aqui beleza? clica no link e pra finalizar entre para o nosso grupo o nome do grupo é bem sugestivo comunidade MPP é um ajudando o outro entre para o nosso grupo beleza? entre para o nosso grupo porque a galera que está no grupo vai ter acesso a materiais exclusivos lançamento de alguns cursos sempre tem uma coisa boa para a galera do grupo e fora a interação que você tem ali com o pessoal vai formando amizades então entre para o nosso grupo o Júnior também vai colocar o link e agora para a gente finalizar a nossa aula vamos à mensagem para ter o que nunca teve faça o que nunca fez então é isso você tem que se superar não existe impossível para quem está preparado então se você quer só o Banco do Brasil curso específico do Banco do Brasil ah Marcão eu quero o Banco do Brasil mas eu quero eu quero um curso básico que tenha ali aquela matemática para iniciantes que não seja muito corrido o passo a passo então temos a escola e um curso não interfere no outro você pode comprar a escola e comprar o Banco do Brasil na verdade as aulas são diferentes então não vai interferir aí fica a seu critério a escola é uma coisa a longo prazo e o Banco do Brasil já está tudo gravado já é o curso específico para aquele concurso legal então pessoal é isso aí vamos despedindo muito obrigado pela presença de todos sempre vamos trabalhar com a verdade isso é o que vai acontecer na sua prova mas eu tenho certeza que se você se dedicar se você investir na sua carreira de estudante no final vai dar tudo certo forte abraço uma boa noite matemática para passar valeu pessoal abraço tchau 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 Obrigado.